Oi, gente! Aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai concluir fevereiro. Se você é novo por aqui e não sabe como funciona o concluindo o mês que eu faço aqui no meu canal, basicamente, eu só discorro sobre o meu mês e as coisas que eu assisti, ouvi e li e o que eu planejo ler no mês seguinte, tá? Então, como a gente tá em fevereiro, nós vamos concluir esses 29 dias e planejar minhas leituras pra março. Fevereiro foi o mês que muita coisa aconteceu. E foi o mês que passou muito rápido em comparação com janeiro. Eu tive alguns projetos, que um deles tá em andamento, outro foi em relação à minha casa, então eu tô deixando ela mais na minha cara e eu tô muito contente com isso. E também algumas coisas que eu não tava planejando também aconteceram. Eu tô trocando de emprego e, basicamente, eu tô me arriscando pra tentar me tornar criadora de conteúdo full-time. Então, eu vou estar produzindo pra cá, vou estar mais presente no Instagram, vou ver ainda o que mais eu consigo fazer pra tentar trazer uma renda melhor como criadora de conteúdo. Eu vou dispor aí de um tempo pra testar, pra ver se vocês engajam, se é interessante pra vocês fazer parte disso. E é isso, basicamente. Eu tô com bastante medo. Eu posso não tá aparecendo, eu posso tá falando super tranquila aqui, mas eu realmente tô com medo de não conseguir e de ninguém entrar e ser todo esse meu tempo gasto criando coisas e planejando e pensando e montando meio que sem vão, sabe? Eu tenho muito medo de vocês não gostarem e não participarem comigo. Mas, vamos ter pensamento positivo. Eu espero que vocês gostem. Muito em breve, essa novidade vai estar no ar. Ainda é algo muito embrionário. Eu ainda tô começando a pensar em desenvolver, como desenvolver. É isso, eu ainda tô meio bugada ainda, tentando só digerir o que tá acontecendo. Então, resumindo, foi um mês de altos e baixos. Teve muita questão pra eu resolver na terapia. Teve muita questão familiar. Teve muita questão minha mesmo. Teve muito projeto iniciando, muito projeto finalizando. Então, assim, eu até fiquei meio desnorteada. Mas, pra falar de coisa boa, vamos falar do principal filme que eu assisti esse mês? E que ele se tornou... Ele virou... Ele é o meu império romano atualmente, tá? Que é o belíssimo, digníssimo, maravilhoso Todos Menos Você. Aquele filme que tá babaladíssimo, faladíssimo nas redes sociais da Sidney Sweeney e do Glenn Powell. É uma comédia romântica, bem besteirozinha, assim, e ela foi inspirada, inclusive, num material do Shakespeare. Eu acho que é um livro. Eu não sei se é um livro ou um conto. Mas se chama... É... Muito Barulho Pra Nada. Alguma coisa assim. Eu amei esse filme, tá? Eu só fui assistindo cinema. Eu não sei quando ele vem pro streaming. Eu não sei por qual e não sei nem quando. Então, quando eu souber, eu vou repassar pra vocês. Provavelmente, através do meu Instagram, que é meu principal contato com vocês. Vamos falar de séries. Esse mês, eu, eu, assim... Se você me acompanha mais tempo, você sabe que eu terminei Outlander 5, né? O livro Outlander 5. E eu comecei a ficar muito nostálgica. E aí, eu peguei no final do ano passado e falei vou recomeçar a série inteira do zero na TV, né? Enquanto eu lia o livro 5. Comecei. E nesse mês de fevereiro, eu consegui terminar a segunda temporada inteira de Outlander. É uma história linda. E eu acho simplesmente maravilhoso como a série é tão fiel ao livro. É uma coisa que me perguntam bastante, como eu já tô no livro 5. Pelo menos até onde eu parei na temporada, eu parei no comecinho da terceira, até então tá bem fiel. Mas eu sei que depois da quarta já muda. Eles já trazem plot do sexto livro pra quinta, quarta temporada. Mas enfim, eu reassisti a segunda temporada. Vou confessar que o final é muito intenso pra mim. E como eu já tinha assistido uma vez, e eu já sei o que acontece, porque eu também li o livro, eu fiz uma... Eu assisti meio que por tabela, assim, sabe? Deixei rolando a série enquanto eu, sei lá, fazia a minha janta, sabe? Então foi isso. Eu tenho um sério problema em começar a série nova. Eu tô num momento que eu só quero rever coisas. Eu também comecei a rever Friends, por exemplo. Mas também só vejo bem de vez em quando. Então, é muito complicado ser eu, porque parece que eu não me arrisco nem pra ver série. Que palhaçada! Em seguida, eu tô olhando aqui porque tá tudo anotado no meu Notion, vocês já sabem. Músicas! Eu acredito que nesse vídeo a gente vai ter uma ASMR de chuva, porque eu acabei de correr pra fechar todas as minhas janelas. Então, fiquem aí com uma música ambiente de chuva enquanto eu falo com vocês sobre as minhas leituras. Gente, a ambientação. Mas enfim, vamos voltar pras músicas. Separei três. Duas delas, como eu falei, são mais... Não são atuais, não são lançadas desse ano, vamos dizer assim. E uma delas é... A primeira, que não é desse ano, se chama You Could Start a Cult do Niall Horan com a Lizzie McAl... McAl... McAlpine? McAl... Pim? Mas é uma música que é esse dueto aí entre eles dois e... Ela é muito boa. Entendeu? Quando eu tô tristinha, eu ouço ela. Sabe? Eu não sei. Assim, ela é boa, ela tem um ritmo gostoso, ela é tristinha e nem fala sobre algo triste, mas o ritmo dela, a melodia, etc. Entendeu? Tem atmosfera. A segunda é uma que eu tirei do baú, que eu ainda nem entendi como que isso aconteceu, mas se chama I Really Like You, da Carly Rae Jamsen. Gente, essa música é muito velha. Ela é tipo assim, 2019, 2016? Não, 2016 não, vai. É, deve ser por aí, depois eu vou pesquisar. E eu voltei, eu ouvi ela, não sei se foi música recomendada do meu Spotify, que eu tava ouvindo umas músicas mais antigas e aí recomendou essa, sei lá o que rolou, mas ela chegou até mim de novo, ela ressurgiu na minha vida e eu, não tem um dia que eu não ouço ela. Se eu quero ficar feliz, se eu quero esquecer dos meus problemas, eu ouço essa música. Ela é o meu Hakuna Matata, entendeu? E por último, mais ou menos importante, a música de fato que é desse ano é Love On, da queridíssima Selena Gomez. Gente, que delícia de música. Eu não tava, quando eu comecei, quando eu vi ela pela primeira vez, eu tava no começo dela e ela começou a recitar a música ao invés de cantar e eu fiquei, ué, minha gata, o que que é isso? Mas, aí ela começou a cantar e eu fiquei, cara, gostei, gostei, gostei. Enfim, dadas as conversas musicais e filmicas, vamos para os livros lidos desse mês? Em fevereiro, eu li quatro livros, tá? Dois foram em e-book, dois foram nos físicos. Muito bem, o primeiro livro que eu li esse mês foi o livro The Fall of Us, da Kennedy Fox, que assim, foi alguém que chegou pra mim na minha DM e me falou, Ana Caru, você precisa ler isso aqui. E eu falei, lerei, que era de Cidade Pequena e era romancinho e eu adorei o livro, eu dei quatro estrelas, só que a questão é, eu descobri que esse é o livro cinco da série e eu não li o um, não li o dois, não li o três, nem li o quatro. mas eu amei a história, amei a premissa que a autora trouxe, então eu acho que muito em breve eu vou estar pegando os primeiros livros, né, para equilibrar. Mas aqui a gente acompanha essa mocinha que ela é uma artista plástica, basicamente ela pinta, e ela foi contratada por essa família dessa cidade pequenininha para fazer um mural, porque eles vão estar celebrando o centenário da cidade ou o centenário da família, algo assim. Ela vai para essa cidade minúscula, lá em Vermont, alô, noa, carra! E aí ela vai para essa cidadezinha e lá ela, enfim, é recebida ali pela família e quem é responsável por fazer o tour pela cidade com ela, ensinar a história da cidade para ela, é um dos netos dessa família. Eu nem lembro o nome deles, gente, infelizmente, mas, delícia! A gente tem ali o clássico Grumpy Sunshine, né, o Rabo Gento e a Felizona, e... e eles são muito caricatos, assim, eles realmente abraçam a estética, entendeu? Ele é emburradão, só vive de braço cruzado e trabalha ali na parte mais geral da fazenda ali da família. Já ela é uma artista plástica, bem hipisona, entendeu? Então eles abraçam a estética real. E é muito gostoso ver ele se bicando. Eu confesso que eu queria que tivesse um motivo mais forte para o boyzinho ser emburrado, porque sempre existe um motivo. Nesse caso, é um negócio que você fica tipo, ai, só. Mas ainda assim é bom. O romance é bem gostosinho de acompanhar. A gente tem é... hot no livro, tá? Tem bastante cenas. E... Assim, de uma forma geral foi um livro gostosinho, mas ainda assim não é tipo, uau, o romance, sabe? Ele é um romancinho para você ler entre fantasias, para limpar paladar, igual eu já falei aqui 450 vezes antes com outros livros. O segundo livro que eu li em fevereiro, na verdade, foi uma releitura de uma série que eu estou para finalizar, inclusive, que é Crescent City da Sarah J. Maas. Eu relí o segundo livro, que é Casa do Céu e Sopro. Ele tem aí bastante páginas, né? Eu fiz uma marcação bizarra e super complexa e cheia de... entendeu? Uma cor para cada personagem, para cada núcleo, e foi bem completo. Eu achei que se um dia eu catar esse livro para reler as marcações, eu vou conseguir ter um panorama geral da história ao invés de ler palavra por palavra, página por página. Eu consigo fazer uma leitura dinâmica para pegar um resumo, vamos dizer assim. Então, a minha experiência foi infinitamente melhor do que a primeira vez que eu li, porque a primeira vez que eu li foi logo que lançou, né? E eu já tinha pego o spoiler do final. Então, eu cheguei com muita sede no pote, cheguei com muita expectativa, muita teoria, muito tudo, e aí eu me decepcionei muito com a história. Eu lembro que na época, na primeira vez que eu li esse livro, eu dei até, sei lá, quatro estrelas, quatro estrelas e meia, porque não deixa de ser um livro bom. Só que eu fiquei muito frustrada. Acho que de todos os livros da CRGMS que eu já li até hoje, esse foi o que mais me deixou incomodada. Mas, contudo, porém, todavia, nessa releitura, foi delicioso. Eu pude ler com o meu ritmo, com a minha paciência, e eu acho que por já saber de muitas coisas da história, principalmente por estar relendo, eu consegui aproveitar muito melhor, então, eu dei cinco estrelas pra esse livro, eu não cheguei a favoritar, porque eu tenho questões com esse livro aqui, e eu vou aprofundá-las agora, mas eu vou deixar esse livro deitado, porque minha mãozinha cansa. Minha questão principal desse livro, que fez eu não favoritar ele, porque ele é um livro maravilhoso, é o fato da CRGMS intercalar ponto de vista numa velocidade absurda, vamos começar por aí, e isso já tá acontecendo no terceiro livro, já dando spoiler do que eu vou ler em março, mas a questão principal não é nem essa, porque, tipo assim, já tô calejada, entendeu? Eu sou cria de Cassandra Clare com 350 pontos de vista, mas eu acho que esse livro, esse segundo livro, ele traz muita informação, ele traz muita informação e muita, 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 muita ponta solta, que eu particularmente ainda não sei se a autora vai conseguir fechar todas elas nesse último livro, e é um bombardeio de fato de informação, é muita, muita, muita informação sendo jogada na sua cara sobre fulano, ciclano, sobre tal núcleo, sobre tal personagem, sobre tal família, sobre tal piriri, sabe? E é um livro que me cansou. Foi uma leitura que eu aproveitei infinitamente mais do que a primeira vez, mas é um livro que você termina e você fica, caralho, graças a Deus que eu acabei, sabe? Você já dá uma saturada. É, então, apesar de tudo, apesar de eu ter amado a leitura, de eu ter me aprofundado muito melhor na história, de ter entendido muita coisa que aconteceu nesse livro que eu não entendi a primeira vez, apesar disso, eu ainda me incomodei com essa questão da quantidade de informação que é colocada aqui. Eu, eu acho que, eu tenho medo desse terceiro livro justamente por não saber se ela vai conseguir ou não suprir tudo isso, se ela vai ter material, se ela vai ter página suficiente pra fechar todas as pontas todas que ela apresenta aqui. Fechando o vídeo, percebi que eu esqueci de falar de um dos livros, eu falei de três dos quatro, então, só pra acrescentar, o quarto livro que eu li em fevereiro foi Paraíso do Sul, que é uma fantasia nacional de vampiros, e eu dei quatro estrelas e eu amei esse livro, simplesmente brutal, entendeu? O começo dele e a personagem principal me irritaram um pouco, eu acho que esse foi o motivo principal de eu ter tirado uma nota, mas tirando isso, eu adorei esse livro, tá? Ele é, assim, um romance vampiresco que eles não podem se imaginar, entendeu? E aí tem luta e tem briga e o final... Até hoje eu não subirei o final, mas é maravilhoso, fica a dica aí pra vocês, se não me engano, ele tá no Kingdom Unlimited, então, pra quem quiser explorar aí uma fantasia nacional que se passa no interiorzinho de Minas Gerais, maravilhosa! E por último, mas não menos importante, o último livro que eu terminei agora em setembro foi o livro A Equação Perfeita do Amor das Christina Lauren, que são duas autoras, por isso que eu falei no plural. Eu li esse livro em inglês, então, The Soulmate Equation, e esse livro é maravilhoso, tá? É meu primeiro contato com as autoras, eu tinha muito medo de começar por Imperfeitos e me decepcionar, porque tem muita gente que critica esse livro, e aí eu resolvi começar esse aqui, e que delícia, tá? Vamos começar. Esse livro aqui, qual que é a proposta dele? A gente tem aqui a nossa personagem principal, que é a Jess, e basicamente, ela tá cansada de entrar no Tinder, aplicativo de relacionamento, e sair com caras que ela sabe que não vai virar nada, basicamente. E aí, ela descobre que existe esse site, esse aplicativo, que você encontra o seu parceiro com base na tua genética, então, a tua compatibilidade em relação a outra pessoa vai se basear no teu material genético. você envia uma amostra através de cuspe, basicamente, e eles analisam, e ali eles encontram uma porcentagem. E aí, dentro do aplicativo, você pode colocar, ah, eu não quero nada sério, então eu vou colocar pessoas que não são porcentagens altas comigo, porque eu só quero, sei lá, sair e beijar. Agora, se você tá procurando um relacionamento, você pode aumentar, você pode aumentar a porcentagem, então, tipo, ah, eu não quero pessoas com menos de 60% de compatibilidade comigo, e é o que a Jess faz. E aí, ela descobre que a pessoa que deu esse match com ela, e esse match delicioso, é o dono dessa empresa, um cara que ela fica secando todo dia quando ela vai trabalhar nesse café com a melhor amiga dela. E aí, basicamente, ele se propõe, né, a se conhecerem, porque de início ela meio que fica, ela não, ela cria um ranço dele, basicamente, no começo, então ela fica meio assim, e aí eles se comprometem, e tentar conhecer um outro, porque é o maior resultado que eles tiveram na empresa até agora, a porcentagem deles é a mais alta, que já chegou até agora, e aí tem entrevista que eles têm que se submeter, eles vão tirar foto, eles vão participar de evento, e é maravilhoso, tá? A Jess aqui, ela tem uma filha que se chama Juna, ela tem 7 anos, a melhor amiga dela é a Fize, que é o completo oposto da Jess, e elas se complementam, sabe? A Jess é super pé no chão, e a Fize é super doidinha, e aí elas se equilibram demais na história, e é lindo de ver o romance acontecer, e esse livro me chamou de solteira de muitas formas diferentes, eu via o River, que é o mocinho da história, fazendo as coisas pela Jess, eu ficava, gente, maravilha, tem uma cena, juro por Deus, tem uma cena, que é uma cena banal, tem duas cenas, vai, a primeira delas é uma cena em que eles estão dando uma entrevista, e eles estão tendo que tirar foto, né? E basicamente, ela tá com frio, ele abraça ela por trás ali com o sobretudo dele, e eles flertam, mas é um, é o, juro por Deus, é o flerte escrito, mais natural, que eu já vi na minha vida, eu até anotei, quando eu tava lendo isso, eu falei, se um dia, se um dia, eu for aprender a flertar, porque eu não sei, tá? Eu sou, eu não sei flertar, é vergonhoso, se um dia, eu for flertar com alguém, que seja natural, e tranquilo, e gostoso, e divertido, igual o flerte deles dois, porque assim, é um negócio que você lê, você fica, gente, ai, que delicinha, sabe? Você fica tipo, ah, entendeu? Não tem outra forma de dizer como é que você vai ficar lendo isso aqui. E a segunda cena, é uma cena que ele basicamente, ele entrega um copo de café pra ela, e aí você, você já tá latindo, nessa altura do campeonato, você já tá latindo, e você fala, ele é o maior, olha, até me arrepia, o River é o maior, entendeu? E é assim, é maravilhoso, tá? Eu não tenho nada mais a dizer, eu dei cinco estrelas pra esse livro. Eu só não favoritei, sinceramente, porque eu sou chata, entendeu? Porque esse livro aqui, essa pataquada, não tem um ponto de vista no, no, do River. Não tem um epílogo de, sei lá, dois, três anos atrás, não, é um epílogo de, sei lá, um mês depois, dois meses depois, e eu tipo assim, eu gosto de epílogo de senhora, né? Gosto de epílogo de novela. Então, eu só não favoritei, porque eu fui chata nesses dois critérios, tá bom? Por fim, vamos à minha tibiar desse mês. Assim, como eu tô nessa, nessa época de transição, e de, de, de rotina, e trabalho, e etc, eu, eu fiz uma tibiar um pouco fora dos parâmetros que eu normalmente faço, tá? Eu chutei o balde completamente, e, ironicamente, eu acho que vai ser uma das poucas tibiars que eu já montei na minha vida, que se constitui, só de fantasia. Faz muito tempo que eu não faço isso. Então, o primeiro livro que eu quero finalizar em março, é essa trolha, que é Crescent City 3. Eu tô na página 164 já. Essas primeiras páginas, as 100 primeiras páginas, foram muito tranquilas de ler, foi num ritmo assim, que eu até estranhei, quando eu cheguei na página assim, eu fiquei, ué, mas já? Só que, já desacelerou de novo, então, vai ter vlog de leitura desse livro aqui, então, eu não vou me aprofundar muito, nem no que eu li, mas, enfim, espero gostar. Eu tenho boas expectativas pra esse livro, apesar de que chegou até mim, pessoas que não ficaram muito contentes com esse livro. Então, assim, eu tô abstraindo tudo, tá? Pela graça de Deus, eu não peguei um spoiler desse livro. Então, assim, eu tô louvando a Deus. Só por isso, já vai ser 4 estrelas. Em seguida, eu quero ler um livro que eu ganhei de presente de uma seguidora lá do Instagram. E é um livro que eu já tava querendo ler há um bom tempo, tá? E que todo mundo que leu até agora, que eu vi, gostou pra caramba, que é A Assistente do Vilão, da Hannah Nicole Mayer. Mayer? 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 Sei lá. Gente, isso aqui é o ápice, entendeu? Porque é o próprio Enemies to Lovers, pelo que eu entendi. Eu acho que ele é muito irônico, esse livro, pelo que eu ouvi o pessoal falando, porque ele é bem extremo. É tipo Monster Romance, assim, tipo o Ice Planet Barbarians, que é tipo, é extrapolado. E isso foi o que eu ouvi falar. E eu acho que eu vou me divertir, eu acho que eu vou gostar, eu acho que eu vou latir, e pra mim isso é o suficiente. E eu não sei muito bem a premissa, além do fato de que a Assistente do Vilão se apaixona por ele. É isso. Quando eu digo que eu tô extrapolando essa TBR, só com fantasia, é por isso aqui. Eu não li Iron Flame, blog que lançou. Eu, por incrível que pareça, eu não peguei também nenhum spoiler desse livro, até agora. E eu tinha até começado a ler ele ano passado, mas eu não dei continuidade, eu parei, porque eu não tava numa vibe pra ler fantasia, eu precisava engolir um romance atrás do outro. E agora eu tô na minha era de fantasia de novo, então, graças a Deus, tô curiosa pra ler esse livro, eu não faço ideia do que vem aí. Realmente, eu não faço ideia, porque eu não sei nem a sinopse, eu não peguei spoiler, então, eu quero mergulhar nesse livro aqui de cabeça, e devorar ele, e eu espero que ele seja bom, eu tô com muito medo, mas eu espero que ele seja bom. O próximo é um livro que... Eu não tava vendo muita gente falando sobre ele, mas nos últimos dias, nessa última semana especificamente, eu vi muito material sobre ele na internet, que é One for My Enemy, da Olive Blake. Eu acredito que esse livro vem pra cá no Brasil, é muito em breve, porque é a intrínseca, se não me engano, que publica os livros dessa autora, então, tenho muita curiosidade, inclusive, eu tenho, acho que, são quatro livros da autora que eu tenho aqui na minha estante, e de todos os quatro, eu não li nenhum. Eu tenho, nós dois sozinhos no Ether, eu tenho o primeiro e o segundo da Sociedade de Atlas, e agora esse aqui. E eu tô muito curiosa, porque esse livro, ele é belíssimo, eu preciso mostrar pra vocês. Eu preciso, eu espero muito que essa edição venha bonita assim pro Brasil também. Deixa eu tentar tirar da jacket antes, pra poder mostrar direitos. Tá, vamos começar com essa folha de guarda. Belíssima, bem a casa das sete mulheres. Eu acredito que vai ser alguma coisa sobre família, sobre genealogia, um negócio bem assim, sabe? Eu tenho muitas expectativas a respeito desse livro, e eu, novamente, eu não faço é sobre o que se trata. E, não, o que me convenceu a ler esse livro, a comprar ele, especificamente, foi, e essa fanart aqui. Não é nem fanart, né? Essa ilustração aqui dentro do livro. Eu preciso, eu preciso de mais motivos, eu acho que não. Tenho muita curiosidade pra ler Olive Blake, de forma geral, e eu tava enrolando pra caramba, eu acho que chegou finalmente a minha vez. Então, como eu falei, eu vi muito material sobre ele na internet, eu tô bem curiosa, bem curiosa, pra ler. O próximo, é um que também já lançou há um bom tempo, não, eu não vou dizer um bom tempo, vai, lançou no final do ano passado, e que eu não li também, eu só enrolei, eu comprei ele, enrolei, não, acabei nem lendo no final das contas, mas é Fox Club, da Edaline Grace, que é o segundo livro da série de Bela Dona. Ele já tá sendo lançado aqui no Brasil, esse segundo livro, então, eu li o primeiro ano passado, eu amei o primeiro livro, e eu tô muito curiosa, pra ver como que isso vai, porque o terceiro vai lançar logo logo também, acho que é agosto, setembro, acho que é, sei lá, é esse ano que lança o terceiro livro, eu amei o primeiro livro, amei a ambientação, eu amei o romance, o romance desse livro é maravilhoso, e ele tem bem uma estética sombria, meio vitoriana, muito, muito bom, então, tenho boas expectativas pra esse livro, e também tô ansiosa até pro terceiro já, pra ser bem honesta. E por fim, prometo que tá acabando, o último livro que eu quero, tô prometendo, não tô garantindo nada, mas a minha meta é ler tudo isso, vamos ver, é Lovely Ward, da Rachel, da Julie Berry, não Rachel Berry, quem que é Rachel Berry? Esse livro aqui, que eu tô prometendo que eu vou ler, ele já faz uns 40 anos, e ele tem tudo pra ser bom, ele tem tudo pra ser maravilhoso, e eu ainda não sei, porque que eu não parei tudo que eu tô fazendo, pra ler ele. Basicamente, o que eu sei desse livro, é que ele é narrado pela deusa Afrodite, e a gente tem quatro personagens, e quatro núcleos, e aí tem romance, e parece que, pelo que eu entendi, se passa durante uma guerra. E assim, depois que eu saí sedenta, de Divinos Rivais, pra mim, isso aqui deve ser, deve ser, não sei se é, não posso confirmar, um prato cheio. E aí, tem outros dois livros, que assim, quando eles chegarem, eu vou parar o que eu tô fazendo, pra ler eles, então eles provavelmente vão estar no concluindo março. Mas, eles não chegaram ainda, e vão ser, um deles vai ser lançado logo, logo, e o outro ainda não chegou. O primeiro que não chegou ainda, é Ruthless Vows, que é a sequência de Divinos Rivais. E, ele ainda não chegou, para mim, entendeu? Eu comprei, na Amazon de fora, porque, enfim, a edição que eu queria, não tinha, e, enfim, tá pra ser entregue logo. Então, quando ele chegar, quando eu começar a ler esse livro, haverão sinais, tá? Haverão sinais. E o outro é um que vai ser lançado aqui no Brasil, agora em março, e foi a pra-venda mais rápida que eu comprei na minha vida, que é noiva da Ali Hazelwood, que ela tá, ó, se eu já amo a Ali Hazelwood, no romance contemporâneo, imagina numa fantasia, entre um lobo, um lobisomem, e uma vampira. Vocês estão entendendo? O que ela tá prometendo com esse livro aí? E aí, a Arqueiro lançou essa edição maravilhosa, encapadura, com pintura lateral, lindíssima. Então, assim que chegar na minha casa, eu vou ler também. Como eu vou ler tudo isso de livro? Não faço a mínima ideia, mas eu vou conseguir. A meta, a meta, ela existe, tá? Ela existe. Vamos ver. Enfim, é isso. Eu espero dar conta de tudo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você leu em fevereiro, o que você tá planejando ler em março, que músicas você mais ouviu esse mês, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!